Vamos dar uma desfiladinha, Aline. Vem pra cá, Fabi, por favor. Eita! É o antes e depois. Carimba, Godói. Eu peço que os jurados... Peçam atenção nos detalhes. Pra que tanto, né? Esse é o antes. Eita! Olivia, carimba, Godói. Você não pode ver, não, hein? As mina com esses mamão. Gostaram? Gostaram? Gostou? Agora não, mas você não pode ver, não, hein? Olha a banda, a banda toda feliz. Aline, representando o Vampeta do time azul. Vem pra cá. Boa. A Brasileiro. Empelho de limão, hein? Aline desfila. Seu charme, beleza e gostosura. Em verde e amarelo. Se o Filipão vê isso, ele convoca. Convoca na hora. Essa é a nossa canarinha. Não bota a mão, não. Não pode pôr a mão, não. Edmilson, você prestou atenção no figurino da moça? Muito original. Muito original. Gostei do comentário. Vamos ver agora, representando o Sérgio Alorosa, o time verde. Foi difícil? Ah, Fabi, vem pra cá, Fabi. E... Pode ir perto dos nossos jurados, Fabi. Vai lá pertinho deles. Isso. Perto do Godoy, ó. O Edmilson tem mais de pé. Destilando toda a sua abundância. Godoy, Kevin Money, pede. Gostosa. Que isso? Olha o Godoy, ó. Olha... Reparem no olhar do Esmigo. Godoy, tá gostando, Godoy? Tá gostando? Que delícia. Que delícia. Calma, Godoy. Prestaram atenção no antes e no depois? Sim. Então vamos à nossa votação? Gostou do seu resultado? Foi difícil fazer essa composição, né? Uma composição muito difícil. Difícil. Mas graças a Deus conseguimos esse resultado aí. Qual foi a sua inspiração? Não, realmente, pô, a parada Copa do Mundo, né? Não sei o que, não sei o que lá. E lá não sei o que, entendeu? Entendi. E a sua inspiração, Pompeta? Copa do Mundo. Aê! A Líbia brasileira. A Líbia brasileira. Agora vamos começar com o nosso convidado, Godoy. Você vota em quem? A jogadora mais sexy, lembrando. Certo. Então, mas jogadora uniformizada como jogadora é... É queixa não, amor. É... Não tem jeito. É, 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 é. É, 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 é. Vai matar o cara aqui, velho. Olha essa maravilha aqui, porque não pode jogar, não pode jogar só de calcinha, tem que ser com short. Então seu voto vai para o time azul do Vampeta. Agora o nosso campeão do mundo que entende tudo de uniforme. De uniforme. Ele entende tudo de uniforme, não vamos complicar a vida do nosso colega de trabalho. Vai tomar uma bronca do pastor hoje. Prestou atenção Edmilson? Prestou atenção. E aí Edmilson? Muito original. Gostou? Só que como eu não mudo de time no meio do campeonato e ela colocou a blusa do Arena SBT, meu voto é para o verde. Olha o Edmilson. Aqui é a Arena. Voto para o verde, Sérgio Moroso e Fabinho. Agora o Sméagol é uma coisa de louco, né Sméagol? Falta o babador aí, porque tá complicado, tá tudo molhado, de tanto você babou em cima da bancada. Eu sou apreciador das belas, né, dessas coisas bonitas. A arte, isso é arte pura. A arte pura. Coisa linda, entendeu? As curvas, você tem uma coisa meio Niemeyer, tem tudo que tem aí. Tá difícil, tá difícil. Não, não tá difícil não. Eu vou votar, vou ser direto. Eu sou muito fã do Serjão, do Vampeta, mas pra mim a composição ficou melhor. A da Aline ali, Brasil. Só o Brasil. Mais um voto pro time azul do Vampeta e da Aline. É, meu caro Tomás. Essa decisão tá difícil. É, eu como um bom observador de figurinos. Ah, de figurino. Isso. Estilista, é. E também da história, porque eu achei legal a combinação. A Fabi com a blusa azul. O Brasil jogou a final de 58 de azul. Verdade, quer lembrar. A Aline de amarelo, o Brasil jogou as outras finais de amarelo. Dá uma voltinha, meninas, pra ele prestar atenção na linha de fundo. Na linha de fundo. Isso. Ela tá com duas bolas de futebol ali. É pra lembrar. Tem duas mulher ali atrás que eu vi, irmão. Você viu? Numa análise muito rigorosa de figurino, evidentemente eu tô aqui pra isso, eu acho que o shorts da Aline combinou mais com a parte de cima, então eu vou votar na Aline. Vampeta, time azul. Então quem vence essa rodada é o Vampeta e a Aline com o time azul. Por enquanto... Daqui a pouco ele dá a cambalhota. Daqui a pouco ele dá a cambalhota. Daqui a pouco ele dá a cambalhota. Mas nós vamos... Brasil, mano. O que que é a Vampeta? Fala. Brasil, aqui é Brasil. Mais um pouquinho, ele tá dando cambalhota, Lívia. Tomei nada ainda hoje. Ah, hoje, olha, se você vencer essa competição hoje, você vai dar uma cambalhota aqui no palco da Arena, combinado? Será que você tem... Quero ver se você tá com o preparo físico adequado. Se a Aline for junto, aí... A Aline vai junto. Se vocês ganharem, vocês dois vão dar uma cambalhota no palco, certo? É tudo brincadeira. E o Sérgio, nós vamos inventar uma coisa pra vocês se fazerem aí, tudo bem? Eu quero perder já. Quer perder? Agora eu quero perder, mas veja a cambalhota. Eu quero ver o Vampeta. O meu dia-dia é esse. O meu dia-dia é esse.